Surf e música, uma mistura que serve de inspiração para o vocalista de uma das bandas mais populares do cenário, o pop rock sergipano. É o que você confere agora na série Meu Esporte é Show. Som de qualidade, Made in Sergipe. Em 2001, da união de um grupo de amigos apaixonados por música, surgiu Alapada. O começo foi eu, o Júlio e o Chiruda, que a gente já setura um tempo há uns 10 anos. Aí a gente conheceu o brother aqui, Naná, que era o elemento que estava faltando. E aí está aí, quatro caras que estão seturando aí, mas a gente vai até o fim. Diversidade, misto de rock, rap, pop, reggae, as influências musicais variam de acordo com cada integrante. É bem eclética aqui a banda. Eu mesmo curto mais heavy metal e os outros até uma mistura. Jorge Ben, Bob Marley e por aí vai. Não definiria o Son da Alapada. Por enquanto, pela quantidade de músicas que a gente tem, muitos dizem que é rock e reggae. Isso deixa a gente feliz também, porque a gente gosta e eu acho que são as principais influências no momento. Mas se tiver necessidade, se a gente sentir vontade de tocar, se alguém aparecer com a música, alguém da banda, no caso, o Gutiérrez e Naná compõem mais, aparecerem com outro estilo e tal, se a gente tiver vontade de fazer, a gente faz. Em algumas letras, fica evidente a inquietude de um grupo de jovens diante de uma realidade marcada pela desigualdade social. Conscientes do papel a cumprir, eles não ficam restritos às críticas. Com a Alapada, também tem ação e trabalho social. A gente sempre que pode, a gente está sempre envolvido com eventos sociais, a gente toca de graça para ajudar algumas pessoas, tudo. Eu acho que a cidadania pode ser exercida através da música, como um músico, proporcionando um bem, não só através de esclarecimento das letras, mas também na parte de ação mesmo, de atitude mesmo, você organizar um evento para ajudar outras pessoas. Isso para nós dá muita gratificação, a gente se sente muito realizado, proporcionando alegria e amenizando o sofrimento do próximo. Outra característica marcante nas letras são as referências à natureza. O Maracajú é uma cidade vitorânea e eu sempre tive essa, desde criança, eu sempre tive um envolvimento muito forte com o mar, me inspirei bastante no grande herói Zé Peixe, atravessava sempre o rio Sergipe com meu pai, numa lanche, ele sempre me contava as histórias dele e desde aquela época eu tenho uma ligação muito forte, meu ascendente é de peixe, meu signo é de peixe, minha lua é de peixes, então eu sou uma trindade de peixes, o mar para mim é tudo. Se a natureza e o mar são as maiores fontes de inspiração da banda, o esporte preferido não poderia ser outro. O surf, sempre que pode, o vocalista Naná Escalabre não abre mão de uma boa sequência de manobras. O surf, com certeza, é o meu esporte, é o meu estilo de vida, é algo que me realiza e me inspira bastante para eu compor, para eu ter força de vontade, para eu ter atitude na hora certa, isso eu trago esse aprendizado para o dia a dia. O único integrante da banda a encarar o mar, Naná tira a onda, ou pelo menos tenta. O esporte sempre foi encarado como um hobby. Eu sou um competidor, eu faço free surf, eu surfo para mim mesmo, né? Já participo em campeonato de escola, mas muito tempo. Surf para mim, eu não sou nenhum profissional, eu surfo para mim mesmo, né? Eu surfo para me satisfazer, para me dar prazer mesmo, como esporte, para me manter em forma. Isso daí é uma coisa que eu trago para a minha vida, mas sem nenhuma pretensão profissional, não. Depois de se consolidar como uma das principais bandas do circuito independente em Segipe, o próximo passo é expandir e divulgar esse trabalho nacionalmente. Os fãs vão ficar na torcida. E eu sempre vou me perguntar Será que você nunca vai entender Tudo o que passei por você